Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo do Piratão, kit original Piratão, hoje o Cauê vai participar aí da piratagem, vai Cauê Você vai ser o compagai, você vai ser o compagai, estou sob o meu ovo aqui Então hoje o Cauê vai fazer rapaziada, vou deixar o Cauê encarregado hoje por fazer o trampo da campana E o trampo do volante, como vai ser o motor original, a gente precisa deixar ele bem leve Para ele rodar bastante, bem para dar girinho Então Cauê tem que ser, nego bala, vai ficar carregado ali para fazer a pré-montagem Fazer a pré-montagem e eu hoje, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer, não, eu vou fazer, não sei, vai ser o compagai então Eu vou fazer, eu vou fazer um trampo na biela Vamos fazer um trampo na biela? Posso ir no fórum? Pode Então beleza, então parte dois aí do projeto original Piratão E aí, quem vai começar primeiro? Não, não é isso, não é isso? É um pequeno Ninguém vai dar uma aliviada no pistão ali Porque ele falou que quer continuar ali o pistão agora E o Cauê vai... Então, rapaziada, é isso aí, tá? Me leva o pipoca sobre a cola e bora para o vídeo E aí, o Cauê vai dar uma aliviada no criatura Se inscreva no canal. 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 Temos a carcaça aqui, carcaça aqui e o motor aberto aqui, certo? Agora vamos fazer a pré-montagem para ver como que vai ficar esse trem aqui, bicho. Pegou o bala aqui, deu um trato no pistão, mostro o pistão para a galera aí, pistãozinho 050, original, certo? Rapaz, deixa eu ver, um anel só, olha o tamanho dessas cavas, rapaz, mostra o cilindinho de amantado, original sem flange e tal. Assim do original sem flange, fez o frizzinho aqui para montar sem junta, certo? E a biela desse motor aqui? A vilela? Hum, dá uma limpada, dá uma limpada, dá uma limpada, dá uma limpada aí, dá uma limpada aí. Tá pego, mano. Onde você mandou cromar? Mandou não, que a gente não manda nada, que a gente faz tudo. É louco, mano, que bagulho topo, né? Só ela não faz dinheiro, porque não tem máquina para fazer dinheiro, ela não fazia até dinheiro. Deixa eu ver, neguinho. Olha aqui a patada biela que a gente fez, nossa, bagulho ficou top, mano. Não pergunte por que a biela é cromada, né? Só, só presta atenção. Só de covido, só escute, só escute. Então o Nego Balava vai fazer a pré-montagem aqui agora do motor. Ih, calma aí, e os seus trampos que você fez, cadê? Volante e o platô. Rapaz, deixa eu ver como ficou esse bagulho aí. Olha com os ouvidos. Mano do céu, olha com os ouvidos. Olha isso, volta com os ouvidos. Volante. Ô, Cauê, eu já vi muitos preparadores, muitos faladores falar que o volante aliviado assim perde inércia de motor, e aí? Perde inércia, mas não é que é testar, né? Vamos testar, né? Mas tá com tempo mesmo. Aqui, ó, então, pistãozinho, certo, rapaziada? Um anel só, como vocês estão vendo aqui. Certo? Pera aí, deixa eu ligar o frete que vai ficar clarinho, quer ver? Nossa, agora ficou claro. Então o pistãozinho, mano, esse pistão aqui deve pesar o quê? Uns 60 gramas? Sei lá, pistão. O platô... Nossa, mano, ficou leve o bagulho. Nossa, meio quilo de platô, mano. 400 gramas de platô. Mais 600 gramas de volante. Só que isso daqui a gente vai testar ainda, tá? Esse daqui é o nosso motor original. Pistão original. A biela também foi aliviada um pouco. Deixa eu mostrar pra galera, irmão, um pouco a biela aqui, ó. Olha isso. Foi bem aliviada a biela, viu? Então, biela aqui. Não entra mais. Agora faz a pré-montagem, né, Bala? Agora você aí faz essa pré-montagem, homo. Vai, homo. Faz a pré-montagem e mostra pra galera aí como que vai ficar. Olha aí a passeia da minha mão onde tá aqui, moço. Meu Deus, já vai dar ruim se ela assistir esse vídeo, hein? Aí, rapaziada, ó. Sem junta. Fazendo a pré-montagem sem junta. Tá? Olha isso, ó. Chegou no final aqui? Uhum. Nossa senhora, moleque, doido. Olha aqui esse motor original. A galera quer comprar ele, neguinho. A galera quer comprar o kitzinho original. Sabe como é pra vender esse kitzinho original? Ah, se der bom, né? Não, bom vai dar. Isso não é sábio. Ó, o kit 190 piratão era o kit 190, 200 por hora, né? Uhum. Não, mas na verdade não era o piratão. Era o outro kit 190. O piratão tá bem mais de 200 por hora, né? Olha o meu. Esse vai ser o quê, então? Eu deixava rente aqui já. Esse vai ser o quê? Hã? Eu já deixava rente essa discreta aí. Na onde? Aqui se fala? Aqui a beirada rente já pra bater. Ah, não, mas aqui vai ter que mexer no cabeçote, né? Calma, o cabeçote original, né? Ah, verdade. O cabeçanote. O cabeçanote original não é cabeçote feito bolha, nada. O cabeçanote. Entendeu? Olha aqui, rapaziada. É bom que aqui dá pra usar um pouquinho mais de levante no comando também. Dá, o comando já fez, o comando já tá pronto. A falta de válvula, né? Pô, por favor pra nós. Que é o comando lá pra nós ver depois lá. E outra coisa, olha aqui. Mostra aí, mostra pra ver o pistão saindo pra baixo aqui. Vamos ver. Ih, filé. Nem sai pra fora, ó. E detalhe, tá? Mas vamos falar que tá usando 85, 90 de curso, ó. Copa que é original, viu? Não é encamisado não, é cilindro original, ó. Uhum. Ó, copo original. Certo? E é isso aí, rapaziada, ó. Aqui é um motor original, mano. É um 149cc piratão. É o famoso piratão, né, Gubala? É isso aí, meu querido, olha. Esse é o famoso piratão. Mano, eu chuto um 180 por hora esse motor original. É, eu acho que dá mais. Mais de 180? Ah, dá, mano. Ó, uma 150 original, original. Sem fazer nada, 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 nada. Tá, dá 140. Então, mano. É, né? Pra nós tirar tudo isso daqui, pra tirar só 40 por hora a mais? Pra acabar, hein, mano. Ah, pô, acho que dá mais, hein. Não, ô, você pegar, vamos supor, você coloca o CDI-Bio e mil, dois mil e um, pra cortar 11 e alguma coisa lá. Já viabiliza com 150, mano. É, né? Já. Então, isso daqui, rapaziada, esse é o nosso motor, tá? É, agora eu vou pegar o comando, vou mostrar o comando pra vocês. Só o comando que vai rodar no motor original. Ô, doido. Mostra o comando pra naveta esse bicho aí. Rapaz, não modelo, hein. Esse comando tá meio barrigudo, igual você, neguinho. Você tá doido, rapaziada. Então, o cabeçote aqui, eu vou usar... Eu ia fazer outro cabeçote, né, mas não vou fazer, não. Ah, acho que não veio, esse aqui ficou bom. Mano, eu vou usar o cabeçote que tava no 190. Esse cabeçote é original, mano. É, é original, ó. Só que os lutins feitos na talhadeira, ó, lá. Ó, os lutins feitos na talhadeira que eu tinha feito, tá vendo? Uhum. Aí, do time feito, do topo escape também feito. E detalhe, esse cabeçote aqui é o que tava no 190, mas não é o 190 Piratão, não. O 190 é o primeiro. Aquele que deu 194 por hora. É isso, mano. Porque o Piratão tinha cursão, né, mano? E cabeçotão. E a biela cromadona, você gostou? Top. Top, né? Aí vai ter que tirar aqui pra passar no coisa ou vai tornear a engrenagem do câmbio? Não, tornear a engrenagem do câmbio, né? Que né, tá batendo aí? Não. Não, e o motor original, por que que tá batendo aí? O que tá acontecendo? Ó, achem o que vocês acharem, né? O pistão é original. Pega o cilindro, vou mostrar mais uma vez aqui, Neguinho. Cilindro não é encamisado, copo original e a altura aqui é original. E biela, tamanho original. Então, achem o que vocês acharem. Acho, acho, acho o erro aqui. Por que que tá batendo? Acho a pirataria aqui. Acho a pirataria aqui, ó. Então, vai lembrando mais uma vez, o pistão é original. E a medida é original. Certo? Será que nós tiramos uns 120 por hora desse motor? Pistão forjado. Eita, lasca. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Próximo vídeo, já é a montagem do motor o próximo vídeo. A gente já mostrou tudo, mano. Mostrou aqui, ó. Mostrou tudo já. Kit piratão à venda. E tá vendendo, hein? Não, faz o seguinte, ó. Vou deixar a foto aqui, ó. Aqui, ó. A foto do kit piratão. Olha aqui a foto aqui, rapaziada, ó. Entra lá. Link na primeira... Primeiro link na descrição. Kit piratão. E tá indo com a camiseta modelo novo. Fã 600R. O que que é esse 3 aí? Se eu quiser comprar dois roupa. Dois. Ahn. E colocar um cada lado da MD, dá certo? Dá certo. Então, é, tá. Então, beleza. Tchau, obrigado. Fui! Tchau, tchau. Anymore